E aqui, ó, lá vem a sombra, tá vendo? Só do meio ano que vai, tá dando sombra em sua. 10,37. Aí, vai, Michelle, aperta. Tá filmando, minha filha, já? Deixa eu sair, tá vendo, né? Marinha, não quer conversar. Marinha, não quer conversar. Olha o bichinho botando o salão lá no... Ele botou lá atrás pra ele nem ver. Pegou o bando. 1, 2... Não, minha, não vamos contar não, que é melhor. Derrubando praga. O bichinho quebrou, olha aí, ó. 6, 7... Ele enfiou 3 dentro das calças, não foi 2. Ah, meu Deus, mandou coitado do menino pegar. Aí, não quer ir, não, ó, mandou devolver. Ah, não. Mandou ele se deitar. Onde lá, deixa eu ver. Meu Deus do céu, a caixinha dá a pai. Por que você não deixa eu ver? Mas não levar, não. Ou fizer, derrubar... Derramar a moeda, né? Levar a moeda... Praga, praga e praga. Não, eu vou ficar deimbo.